A inovação tem o poder de expandir fronteiras, de aproximar o futuro e de produzir infinitas transformações. E existe um ecossistema assim acontecendo no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, um dos estados mais inovadores do Brasil, que está se tornando referência, pois o mundo está descobrindo esse ambiente rico e pulsante. Fruto de um modelo de governo moderno, ousado e com um mindset que investe na diversidade e impulsiona toda a cadeia criativa. Hoje, o Rio Grande do Sul conta com uma ampla infraestrutura. São 18 parques, entre eles os dois melhores do Brasil e 27 polos tecnológicos. 138 instituições de ensino superior, 44 incubadoras e mais de mil startups. Número que coloca o estado em quinto lugar no ranking nacional. Toda essa inovação se deve muito à qualificação acadêmica do estado, que conta com universidades públicas e privadas entre as cinco melhores do país. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a terceira melhor do Brasil e primeira entre as federais. Além disso, temos inúmeras universidades comunitárias, entre elas a terceira e a quarta melhores instituições privadas do Brasil. E escolas técnicas espalhadas em diversas cidades. A consequência disso tudo é que produzimos 11,5% de todo o conhecimento científico do Brasil. O faturamento do nosso setor de tecnologia é de mais de 23 bilhões de reais por ano. O quarto maior do país. A atual gestão realizou o maior aporte da história no fomento à pesquisa. E muito mais deverá ocorrer, porque a inovação está no centro da estratégia do governo gaúcho. Nos últimos dois anos, aplicamos mais de 112 milhões de reais em ações para fomentar pesquisa, produção científica e desenvolver o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. O Rio Grande do Sul é destaque também como governo digital, com 93% dos serviços ofertados à população já digitalizados. Só em 2022, o crescimento do número de startups gaúchas foi de mais de 70%. Destaca-se também o número de 80 agritechs, que vem aperfeiçoando a cadeia produtiva do agronegócio. O Rio Grande do Sul também se tornou o centro de eventos de inovação com o South Summit Brasil, uma das maiores iniciativas de tecnologia e inovação da América Latina, e o Gramado Summit, maior brainstorm de inovação da América Latina. Um exemplo do que a efervescência desses encontros produz ocorreu no South Summit Brasil, quando foi inaugurada a rede RS Startup. Um movimento colaborativo para tornar o Rio Grande do Sul líder na criação, no desenvolvimento e na atração de startups. Toda essa inovação se deve também ao nosso ambiente fértil, que une um rico e diversificado capital humano com uma das melhores infraestruturas acadêmicas do Brasil, em um estado marcado por múltiplas culturas, que também incentiva a inovação. E tudo isso não apenas produz efeitos na indústria, saúde, tecnologia da informação e no campo, mas também transforma a gente que está vivendo o entusiasmo de um futuro que já acontece no Rio Grande do Sul. Um lugar perfeito para inovar e investir. Vem crescer junto. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.